All eyes on me, querem viver na minha sombra Acha que eu não percebi que é só um jogo de ilusão Eu sei quem tá do meu lado e quem corre por mim Não me enfrentes, eu não faço questão Olho e o gordo se revolta quando vê que a gente Subiu sem precisar de ponte Eu tô isolado meu time, eu ganho campeonato só com cesta de três pontos Olha onde meu time chegou agora Meus inimigos se matam lá fora Querem atenção, não merecem esmola Quem conhece o tu vai chegar até mim Vadia nunca me dava nada, hoje ela quer jogar o rabo quente igual cheilão Dispenso tua noite falsa, eu só quero meus matas voando em volta da mansão Me desliguei do planeta essa noite, acordei mais uma vez, outra dimensão Tchau Tchau